Olá meus amigos do canal Tiro de Meta, um ótimo dia a todos vocês, obrigado mais uma vez pelo carinho, pela audiência, a todos que acompanham o nosso programa canal Tiro de Meta, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, se inscrevendo no nosso canal você concorre a uma camisa oficial do São Paulo Futebol Clube inclusive hoje nós vamos sortear uma camisa oficial do São Paulo, na verdade é um jaco né, porque agora é época de frio a gente resolveu trocar e vamos sortear um jaco muito bonito, muito bacana, vermelho oficial do São Paulo lindíssimo jaco pra vocês aqui que se inscreverem no canal, ok? Hoje nós estamos aqui em casa, eu resolvi gravar aqui fora hoje e tal, a gente está com a família em casa, eu quero trazer um pouco dessas informações do São Paulo Futebol Clube todos os humores de contratações, por exemplo, Ignacio Ramírez que está batendo muito forte, enfim, tantos outros aí que tem se manifestado pro São Paulo contratar trazer algumas coisas aqui pra gente pensar um pouquinho e entender a questão de contratação por que que o São Paulo está esperando tanto pra contratar algum jogador, por que que o São Paulo não contrata? Em primeiro lugar, o São Paulo vai disputar as oitavas da Copa do Brasil e da Libertadores agora no mês de julho e a janela de transferência é em agosto, então vamos pensar que se acontece uma tragédia e o São Paulo não passa pela Copa do Brasil nas oitavas e também não passa pela Libertadores, o São Paulo vai contratar um jogador que apenas vai ser utilizado no campeonato brasileiro então a ideia do reforço é prioridade que o São Paulo tem hoje, Copa do Brasil que é um título que o São Paulo não tem e a Taça Libertadores da América que é um torneio intercontinental, é um torneio que dá chance pra você disputar o Mundial enfim, tantas outras coisas e é um título que o torcedor gosta demais, né? Então são dois títulos que o São Paulo realmente vai dar muita prioridade pra jogar com o time titular completo então a gente precisa entender exatamente isso, se o São Paulo contratar por exemplo o Ignacio Ramírez, né? o jogador do Liverpool do Uruguai, se o São Paulo contrata ele agora, o contrato dele termina em dezembro o São Paulo só vai poder utilizar ele no ano que vem, não vai poder utilizar ele agora, então pro São Paulo não serve a primeira coisa que a gente precisa ver em todos os humores de contratações pro clube é quando vence o contrato do jogador a mesma coisa era a situação do Gabriel Neves, ele pode assinar um pré-contrato com o São Paulo agora? vai poder agora, em agosto, agora em julho ele pode assinar um pré-contrato com o São Paulo mas é um jogador que só vai poder ser utilizado no ano que vem e o São Paulo tá precisando de jogador pra agora, pra já e se o São Paulo não quer ninguém do Brasil, porque pelo que me parece o São Paulo está esperando abrir a janela de transferência primeiro pra saber se realmente vai vender alguém será que realmente vai sair Gabriel Sara, Igor Gomes, Lisieiro, quem que é que vai sair do São Paulo? o Luan, que tem jogado muito, teve várias sondagens também tanto Luan, Lisieiro, Igor Gomes e Gabriel Sara já tiveram sondagens não teve agora recentemente, mas já tiveram muitas sondagens então, quem desses que pode sair agora? então o São Paulo tá esperando essa janela de transferência pra venda e também a questão de quem está livre no mercado internacional eu tenho certeza que o São Paulo está de olho em algum jogador que pode estar livre no mercado internacional agora pra acertar com o São Paulo em agosto eu tenho quase certeza disso por que o São Paulo não tá tentando ninguém no Brasil? sendo que tem tantos jogadores aí no mercado que o São Paulo poderia arriscar Germão Cano, Gilberto do Bahia tem o jogador que era da Ferroviária, agora foi pro Goiás que agora não vou me lembrar o nome dele um bom atacante também entre tantos outros da Ponte Preta por que o São Paulo não tá investindo em atacantes, em centroavantes no Brasil? é porque deve ter alguma coisa encaminhada com algum jogador do exterior que já deve estar encerrando o seu contrato e livre pra vir de graça e pra atuar imediatamente como foi o caso do Éder porque não adianta o São Paulo contratar um jogador agora só pra jogar no final do ano pra jogar em dezembro não tem nexo realmente não tem nexo nenhum então é isso que eu tô começando a entender a questão de contratação no São Paulo então eu acredito que o São Paulo tem um jogador que tá de olho no exterior já que o São Paulo não busca nenhum atleta no Brasil principalmente alguns que tão livres aí mas o salário é muito alto por exemplo, Diego Costa entre outros aí que realmente não dá certo por causa da questão salarial que é muito alto não deu certo com o Borré eu ainda não descarto eu não sei o que o São Paulo tem na manga não sei realmente as conversas que o Crespo teve com o Borré se convenceu, se não convenceu ele ainda não tá certo com a Inter de Limão é, com a Inter de Limão foi boa né com a Inter de Milão vamos fazer uma limonada aí nesse domingo ele não tá certo então são coisas que a gente precisa analisar com muito critério com muito cuidado ontem eu entrei em contato com um amigo do São Paulo e perguntei pra ele na live de ontem ele me respondeu ao vivo na live se você não assistiu a live de ontem eu vou ver se eu consigo deixar o card aqui pra você clicar o vídeo aí no final da tela pra você assistir e ontem ele me respondeu sobre todas essas possíveis contratações nenhum, nenhum desses jogadores aí que tá agora assim comentado no mercado o São Paulo tem conversado ou tem negociado agora de imediato nenhum, nenhum deles a não ser o zagueiro Maicon a não ser o zagueiro Maicon que realmente parece que já estão tendo alguma conversa pelo menos foi a informação que eu recebi ontem ao vivo eu coloquei o áudio dessa pessoa que me ajuda no São Paulo aqui no canal então é isso que a gente tem que esperar e é isso que a gente tem que aguardar pelo menos é o meu ponto de vista em questão de contratações beleza? bom, hoje tem Santos e São Paulo vamos esperar pra ver o que vai acontecer nesse clássico eu acho que esse jogo vai ser um jogo maluco de 3x2 4x3 3x3 2x2 o meu placar é um placar de muitos gols porque o Fernando Diniz é um técnico maluco gosta de ir pra cima também e o São Paulo também eu acredito que vai ser um baita de um jogo esse daí vai servir de parâmetro pra gente analisar realmente como que tá o São Paulo esse elenco do São Paulo com todos os desfalques que tem lembrando que o Benito está de volta o Benito está de volta ao time o Luan não está de volta mas o Benito está de volta e deve entrar no segundo tempo e o ataque formado aí com o Luciano e Éder o ataque do São Paulo com o Luciano e Éder eu já trouxe todas essas informações pra vocês aqui no canal não vou repetir tudo de novo a escalação enfim pra vocês aqui no canal beleza? bom pessoal a informação que eu tenho pra vocês é essa eu quero que vocês meditem sobre isso pensem sobre isso quando surgir qualquer humor de contratação vai lá no site do Transfer Marketing lá pegue esse nome desse jogador e consulta pra ver quando vence o contrato dele qual é o valor de mercado pra saber se realmente ele pode chegar no São Paulo não e aí fica fácil de você mesmo analisar e não cair em muitas fake news que tem por aí né fica com muito critério e muito cuidado com tudo que tem se divulgado em todos os lugares por aí rumor é rumor notícia é notícia informação é informação tem reunião tem muita coisa que acontece enfim mas a gente tem que aguardar e tem que esperar beleza? bom se você chegou aqui por agora no canal tá assistindo esse vídeo agora já deixa o seu like ativa o sininho aqui de notificação beleza? se inscreve aqui no canal dá essa moral pra gente e você vai tá concorrendo hoje aqui hein no canal hoje na nossa live hoje você vai tá concorrendo a uma camisa oficial do São Paulo hoje camisa não hoje é jaqueta tá jaqueta oficial do São Paulo aqui no canal só de você se inscrever participando da live deixando comentário nos vídeos aí nesse vídeo deixa o comentário aqui nesse vídeo tem que comentar comenta aqui nesse vídeo e você vai ser vai concorrer pelo seu comentário aqui no vídeo a camisa oficial do São Paulo beleza? bom pessoal por enquanto é isso muito obrigado aí a todos olha hoje eu tô gravando aqui fora tô gravando aqui na minha casa aqui é não fiz nenhum plano de fundo nada galo cantando atrasado passarinho cantando mas isso que é bom né som da natureza um abraço até a próxima aí tchau tchau valeu